Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetatas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Já vou logo avisando que se você quiser um molde gratuito do 36 ao 56 que você consegue imprimir aí na sua casa em tamanho real, você tem que curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário, nem que seja um oi Josi, tá? Porque isso daí ajuda muito na divulgação do vídeo. Então, se esse vídeo tiver bastante curtida, bastante comentário, amanhã eu libero a continuação dele juntamente com o molde lá no blog, tá certo? Gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre este kit que eu recebi lá do Saia de Saia e explicar um pouquinho pra vocês. A gente já vai começar a fazer aí a nossa bomber, tá? Lá no Saia de Saia, pra quem não conhece, eles têm uma loja virtual, eles vendem pelo WhatsApp e tem três lojas físicas, tá certo? Uma fica em Sorocaba, Americana e Monte Alto. Mas lá eles não vendem só tecidos, eles vendem aviamento, sapato, bolsa, roupas prontas, vende de tudo. E olha que bacana a ideia, pra quem não tem muita noção de costura e fica na dúvida de que tecido comprar, de aviamento, aviamento, que tipo de aviamento, quanto de tecido você vai usar. Você vai pegar, vamos supor, eu falei assim pra Sabrina, Sabrina, eu vou fazer uma bomber tamanho 40. Eu quero um tecido estampado. O que que ela fez? Ela começou a tirar várias fotos de tecido, então, olha só que bacana. Aí, ela me manda várias opções de tecido. Eu escolho o tecido. Escolhi o tecido, ela pega, ela já escolhe várias opções de aviamentos que combinem, que nem pra fazer a bomber, eu preciso do punho. Então, ela já colocou algumas opções de punho pra mim e zíper. E aí, você escolhe a opção que você mais gosta. Ela já manda no tamanho do tecido certo que você vai precisar, a quantidade certa de punho que você vai precisar, o zíper no tamanho, você fala a medida pra ela que ela já te manda. Então, eu achei muito legal. E, gente, olha só, então, ela me enviou esses punhos aqui. Olha esse punho, gente, ele tem brilho para tudo. Maravilhoso, né? Então, ela já me enviou a quantidade que eu vou usar pra fazer essa bomber, olha. Tá aqui, ela me enviou três pedaços. Ela me enviou um zíper, que é um zíper destacável, que tem que ser pra fazer a bomber. Esse zíper, ele tem 45 centímetros, tá? E olha que bacana, eles trabalham só com zíper stop, tá? É da YKK. Pra mim, não, né? Pra quem costura, sabe que são os melhores zíperes que tem. E agora, a gente vai falar sobre esse tecido. Gente, o que falar deste tecido? Olha que maravilhoso. Vocês vão ver a bomber pronta. Esse tecido aqui, ele é um crepe mil-mil. Olha isso. Ele é preto, cheio de rosas. Ele tem um pouquinho de elastano. Olha que maravilhoso, gente. Então, agora, a gente vai começar a fazer a nossa bomber, tá certo? Então, é só você ficar aí pra aprender a fazer essa bomber maravilhosa. Que super tendência, super cara de farm esse tecido, gente. Sério. Vocês vão ver a bomber pronta. Que show que vai ficar. Pra comprar tudo que a gente vai precisar, eu vou deixar o ato da Sabrina. Chama a Sabrina aí e pede. Gente, esse tecido aqui, sério. Se vocês tiverem, não sei se tem quantidade suficiente desse tecido lá. Mas, gente, para tudo pra esse tecido. Esse tecido dá pra fazer calça. Imagina um conjunto. É sério. É que eu acho que não vai dar a quantidade. Porque eu vou fazer a bomber embutida. Tô até pensando aqui em usar outro tecido pra embutir ela. E fazer uma calça pra fazer um conjunto. Eu não sei se dá, gente. Eu acho que não vai dar. Mas esse tecido aqui, gente, para tudo. Sério. Se vocês não querem fazer uma bomber, compra. Faz um tubinho. Faz uma calça social. Faz uma calça pantalona. Faz uma... Gente, qualquer coisa. Esse tecido é maravilhoso. Então, aproveita. Corre. Porque eles não têm muito a quantidade desse tecido, tá? E o preço dele tá super maravilhoso. Então, corre lá no site. Dá uma olhadinha. Chama a Sabrina aí. Tá? Se você mora perto aí de alguma loja do Saia de Saia. Vai lá pessoalmente. E aproveita. Porque esse tecido aqui... Agora, ela gostou de fazer isso. Esse tecido aqui é sério. Um dos tecidos mais tops pra mim, gente. Eu amei demais esse tecido. Bora começar, então, a nossa bomber. Então, o que que eu fiz? Olha, eu dobrei aqui o meu tecido na dobra do tecido. Que eu vou tirar as costas. As costas é na dobra do tecido. Então, você posiciona certinho aqui. Se você quiser alfinetar, você pode alfinetar. Senão, você já corta direto. Deixando uma margem aqui de um centímetro só. Já tá suficiente. Tá? Tchau. Tem o meu tecido novamente. Vou cortar duas vezes a frente. Só que agora não precisa ser na dobra do tecido. Tá? Tchau. 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 Agora, eu coloquei a manga. Vou cortar duas vezes. Lembrando que a minha manga, eu tenho que diminuir ela aqui na barra o tamanho do punho, tá? Pra assim a gente não desperdiçar tecido. Então, eu já tirei aqui a quantidade do punho pra dar o tamanho certo da minha manga. Tchau. Meninas, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que eu sei que muita gente vai me perguntar. Eu vou ter que deixar essa tesoura de lado por enquanto. Por quê? Essa tesoura é aquela tesoura de saia de saia. Já faz dois anos que eu tenho ela. E a tesoura, ela não precisa de amular nunca. E realmente, ela não perde o corte. Só que o que a pessoa fez aqui? Ai, gente. Sério. Por que que a gente faz cagada na vida da gente assim, né? Seguinte. Tava com molde ali. E eu não vi um dos alfinetes que tava pra fora. Tava assim. O que que eu fiz? Me enfiei a tesoura da aflição só de pensar. E taf, no alfinete. Criou um dente aqui nela. Não vai dar pra vocês verem que é bem pequenininho. Ah, vocês não vão conseguir ver pela câmera. É bem pequenininho o dente que criou. E agora, ela tá picando ali onde tá aquele dente, sabe? E é minha tesoura favorita. Faz dois anos que eu uso ela direto, gente. Ela não perdeu o corte. Eu vou ver só como que eu faço. Levar em alguém pra ver como que eu tiro esse dentinho dela. Que realmente vai estragar o tecido, esse dentinho, sabe? Mas foi de eu cortar o alfinete, gente. E estragou a minha tesoura. Tá vendo? Tá vendo só que beleza? Por isso que eu vou deixar ela encostadinha até eu levar numa pessoa. E vai demorar um pouco, né, minha gente? Porque tá tudo fechado. Inclusive, eu tenho que amolar até alicate, mas tá tudo fechado. Então, bora pegar outra tesoura. Eu tenho umas outras tesouras aqui que são boas também. Só que elas são pesadas. Essa tesoura, além dela ser boa, ela não é pesada. Então, vou ter que pegar a minha pesadona lá de novo. Oh, meu Deus. Bora, né? Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Aliás, falta cortar ainda o punho, né? Aqui do braço, o punho que vai na parte de baixo da blusa e a gola. Mas isso a gente vai fazer no segundo vídeo, junto com a montagem, porque é bem simples. Lembrando que essas peças que eu cortei aqui, vocês vão cortar duas vezes. Como se vocês fossem fazer dois casacos, tá? Porque a gente vai fazer tudo embutido. Eu, sempre, eu gosto de trabalhar com o forro, com tecidos bons, tá, gente? Eu sempre falo aqui pra vocês. Eu sei que tem gente que fala, ai, nossa, mas você vai usar o mesmo tecido. Sim, gente. Eu uso o mesmo tecido, às vezes, pra vocês terem noção. Eu tenho um casaco que eu paguei mais caro no forro do que no tecido, tá? Porque não é tecido de forro que eu uso. Eu sou dessa opinião. Eu acho que você tem que investir, sim, em um forro de qualidade, num forro bom. Não necessariamente tecido de forro, porque tecido de forro não é bom, tá? Então, eu, geralmente, eu não uso tecidos específicos para forro. Eu uso tecidos bons e eu acho que fica outra coisa a sua peça. No caso dessa bulber, eu vou fazer ela por dentro e por fora com o mesmo tecido. Se você quiser usar outro tecido, beleza, mas sempre opte por usar tecidos bons, tá, gente? Não adianta nada você comprar um tecido aí que você vai pagar, sei lá, 60 reais o metro e você me coloca um forro de elanca. Pelo amor de Deus, meu gente, não façam isso. Não façam isso. Agora, a gente vai, então, pra segunda parte do vídeo, aonde a gente já vai fazer a montagem dessa bulber super rapidinha. Então, como eu disse, se você quiser saber como monta e quiser receber o molde de graça aí na sua casa, em tamanho real, do 36 ao 56, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e amanhã eu libero pra vocês a segunda parte com o molde. E amanhã eu vou fazer a montagem dessa bulber super rapidinha. E amanhã eu vou fazer a montagem dessa bulber super rapidinha. E amanhã eu vou fazer a montagem dessa bulber super rapidinha. E amanhã eu vou fazer a montagem dessa bulber super rapidinha. Obrigado.